Jogar no Real Madrid, no Chelsea, no Barcelona ou até mesmo no bairro de Munique é o sonho de qualquer garoto. Para o Nathan de apenas 15 anos, que começou com 10 aqui na escolinha da ABB, esse sonho já começa a virar realidade. Ele já está vestindo a camisa do Esporte Clube Recife. O sonho de Nathan começou a se tornar realidade através do professor Aníbal Filho, que foi o primeiro a ensiná-lo a dar os primeiros chutes a gols. E agora ele fala com orgulho do jovem talento. Eu fui o primeiro treinador dele aqui na ABB e aos 10 anos a gente via que ele já tinha um potencial muito grande. Então a gente começou a lapidar o Nathan desde essa idade e graças a Deus hoje a gente está colhendo esse fruto. E eu tenho certeza que ele tem ainda grandes momentos a dar para o futebol brasileiro. Nathan reconhece que os trabalhos feitos na escolinha da ABB foram fundamentais para ele chegar dentro do Esporte Clube Recife. Todo treino que eu dava que ele reclamava, puxava muito no pé. Isso valeu muito a pena, porque se ele não tivesse fazido isso eu não tinha aprendido. Aníbal Lemos, técnico de futebol e professor da escolinha da ABB, também fala com orgulho do jogador que começa a brilhar no futebol brasileiro. A gente fica muito feliz quando um jogador consegue abrir as possibilidades de se tornar jogador de futebol profissional num time de primeira divisão do Brasil. No caso do Nathan, a gente torce para que ele possa realmente nos representar posteriormente no Esporte, que é um time que tem característica de ter também jogadores piauenses como o Leonardo, como o Renê agora titulares de um time de primeira divisão, que é referência no Brasil, então a gente fica muito feliz com isso. Com cinco meses no Esporte Clube Recife, Nathan já colhe bons resultados e títulos. Fui campeão lá do Pernambucano, conquistei, subi 15 e conquistei o Pernambucano. Os ex-professores dão dicas como o atleta deve proceder para não entrar no caminho errado e nesse perder dentro do futebol brasileiro. A gente sempre está dizendo para ele andar nos caminhos corretos, humildade, sempre pé no chão, nunca achar que já está certo. Pensando no trabalho, pensando no foco que ele escolheu, carreira de jogador profissional que não é fácil, o comportamento que ele deve ter é o comportamento de um atleta. Não esquecer que ele tem que estudar, que ele tem que abrir a mente dele para os estudos, para que ele possa ser um cidadão também completo. Tchau, tchau.